E ae, bom dia Matosinária, como é que você está? Tudo na paz? A senhora Matosin, é galera, hoje é Natal, Feliz Natal pra todo mundo aí Bastante comilança, bastante festa junto com a família, né, sem briga É isso aí galera, vamos junto, é um ano maravilhoso, bastante conquista É isso aí, estamos aqui no caizão, olha como é que está o caizão de hoje A água está meia suja galera, a água está meia suja Mas está bacana, paramos aqui um pouquinho pra refletir, fomos no mercado ali Fomos no mercado comprar umas coisas para o almoço A bebedeira ontem foi meia bruta Foi nada, mentira, mentira Mas galera, quem me conhece aí sabe que eu bebi bastante, né Bastante fim de semana, né galera, né Quarta, quinta, sexta, sábado É, começava na quarta, né, que a quarta-feira eu bebia porque tinha jogo, né Eu assistia bastante jogo de futebol, e hoje não assisto mais, né Aí quinta-feira bebia, pra preparar pra sexta, aí sexta bebia, sabe, bebia, domingo bebia, né Bebi bem pouquinho, né Bebi bem pouquinho Aí hoje eu já estou mudando essa parte de mim, eu já não bebo mais, né, parei de beber Ontem eu tomei uns golinhos, já viu, né Já acorda estragado, moído, parece que tomou uma surra Com gosto de guardar chuva velho na boca, porque eu não gosto de beber, mas Não é por causa do dia, é por causa do outro dia É, antigamente não tinha ressaca, né, agora parece que fica doente Não é ressaca, mas fica doente Ah, não, vai ficando velho, pra uma ressaca vai estar doente, não dá vontade de fazer nada Coragem de fazer nada Aí não, eu gosto de guardar no dia com disposição pra fazer minhas coisas Andar, fazer vídeo Aí acordo cozido, não dá vontade de fazer nada hoje Tô fazendo vídeo pra vocês aqui sentado na pedra Olha, sentadinho aqui Se não, coragem nenhuma É, é isso aí galera Vamos pra casa fazer um almocinho agora, comer É, o final foi um Natal Um Natal muito gostoso com a família aqui Graças a Deus o pessoal veio pra cá Graças a Deus deu tudo certo Tem algumas coisas aí Erradas aí com o barco aí, mas depois vocês vão ver o vídeo aí Não vou dar spoiler agora É, depois vocês vão ver o vídeo aí Rascada com a enfermeira dos meninos É, e aí o povo só põe o povo rascada É, é isso aí pessoal É, queria desejar aí um bom É, um bom Natal E um Feliz Natal, beleza Pra vocês aí Muito obrigado aí pela companhia de vocês É, foi um ano maravilhoso Vou fazer um vídeo aí mostrando aí De uma retrospectiva também Do meu canal Ciano Graças a Deus As coisas estão andando E é isso aí pessoal Um abraço E até mais Fui Tchau 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 Tchau